Música Hey meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo ao Venglory pessoal Já deixa seu joinha aí que a notícia cara é muito boa Vocês se lembram que semana passada fiz um vídeo aqui no canal mostrando um teaser Que o Venglory disponibilizou lá na sua página no Facebook Nesse teaser o pessoal ficou ali na dúvida se era uma skin, se era um herói E meu palpite claro era que seria um herói E eu fiz uma enquete também naquele vídeo perguntando a vocês o que vocês acharam E a grande maioria esmagadora também acreditou que seria um novo herói E mais ou menos ali uns 12% achou que seria uma nova skin E hoje estou aqui para confirmar se é uma skin ou um herói E como vocês já devem ter visto aí no título e na capa desse vídeo Sim, realmente é um novo herói E cara, tá incrível Essa foi a arte divulgada pelo Venglory desse novo herói Tá simplesmente surreal O herói tá incrível Tá até melhor do que eu cheguei a imaginar como ele seria O nome dele é Betiste Ou você pode chamar de Batista mesmo porque nós estamos no Brasil fio E aqui é Batista Confira um breve resumo sobre as habilidades desse herói Bônus heróico O nosso querido Batista rouba fragmentos de alma durante o combate E ele é curado por cada fragmento roubado Ataques básicos e habilidades geram fragmentos de alma Assim que ele acumula 4 fragmentos de almas Ele é reforçado durante 4 segundos Com aumento no dano dos ataques básicos e habilidades Enquanto estiver reforçado, ele não irá gerar fragmentos de alma Habilidade A Batista retira um frasco com líquido das suas vestes e arremessa O fragmento explode quando ele atinge o alvo ou colide com o inimigo Inimigos próximos da explosão recebem danos e serão retardados Habilidade B Ele ordena um alvo inimigo e cria uma prisão ao redor dele Se o alvo ordenado deixar a área, será atordoado e receberá dano adicional Habilidade C Ultimate Batista invoca ondas de sombra, que aterrorizam os inimigos pegos no caminho Os inimigos afetados pelas sombras fogem da fonte amedrontadora E recebem dano por segundo Esse foi apenas um breve resumo sobre as habilidades desse novo herói Mas fica tranquilo que assim que sair números exatos Irei fazer um Hero Spotlight desse herói Irei passar todas as informações importantes sobre ele e sobre as suas habilidades, beleza? Então é isso jovens, esse vídeo foi bem curto É só mais um Venglore News para trazer essa notícia aqui incrível para você Curtiu a notícia? Curtiu o herói? Cara, então vai aqui embaixo, clica no joinha se for novo no canal Já vai se inscrevendo aqui abaixo na descrição desse vídeo e das redes sociais do canal É muito importante que você siga lá para não perder nenhuma novidades sobre o Venglore e sobre o canal Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold Tchau!